Você continua escrevendo cartas? Mas então você conhece quase todas as músicas deles? É Conhece? E tem os discos deles? Tenho todos E tem as fotos deles? Também, tudo Você já é casada? Não É solteira ainda? Você mora onde atualmente? Mora em Goiânia Mora em Goiânia O Silvio, ela tá um fã nosso, nós temos até um filho juntos Ah, meu Deus Eu e ela Já que era fã demais, vamos fazer um filho, menino Já que era fã demais, vamos fazer um neném Tem um filho de 10 anos, chama Pedro Quem é ela? Ela, meu e dela Ah, conversa Verdade Sério? É mentira Verdade O pessoal acredita Pedro Leonardo é filho dele com ela E dela Verdade? Verdade isso? Verdade Verdade? Ah, mas ninguém sabia? Não Mas Pedro Leonardo é um garoto que você tem de 10 anos Que é filho dele? Isso Ah, e ninguém sabia disso? Não, agora vai ficar sabendo O que você contou? Ele que contou, né? Tem que contar um programa de maior audiência no Brasil